Música Estamos de volta com o quarto e infelizmente o último bloco desse programa Quem sabe no próximo tempo ainda vamos fazer esse programa assim Quando tiver uma entrevista interessante, fazer um programa de duas horas Que assunto não falta Aí ó, titular absoluto Aí ó Aí ó Tamiz firmou Como nós falávamos no bastidor, vai ser minha administradora no futuro É, isso aí Mas um pastor amigo meu, hoje ele está lá no Paraná Já não trabalha mais como pastorado, dirigindo a escola Ele costumava dizer muito o seguinte Quando a gente vai vender laranja A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter laranja para vender Eu posso ser o melhor vendedor do mundo Mas se eu não tiver laranja, eu não vou vender nenhuma Como é que tem sido esse trabalho de você dar esse conteúdo Para que o pessoal possa aplicar no trabalho realizado pelo grupo? Então, quando a gente começou, era uma coisa muito pequena Que foi tomando o corpo durante o tempo Então, como aqui na cidade a gente não tem muito acesso à questão cultural São poucas E quando tem também, é algo que às vezes é Financeiramente, às vezes não dá para a gente poder Então a gente aprendeu muita coisa na prática Então, por exemplo, eu hoje, com a ajuda de algumas pessoas Eu sou coreógrafo Eu monto os teatros A questão do circo também, com a ajuda de algumas pessoas Também a gente acaba montando Então, essa questão é uma coisa muito bacana também Porque a gente acabou desenvolvendo técnicas Que quando a gente, por exemplo, a gente monta às vezes uma coreografia, uma dança A gente monta e às vezes alguma pessoa que entende disso Mas como vocês montaram isso? Quem passou isso para vocês? Foi a gente que montou Tem sido uma coisa muito mais na base do, como eu diria, do instinto Isso Do artista Exatamente Do que propriamente no conhecimento técnico Porque, por exemplo, a criatividade é uma coisa que não tem como você ensinar para ninguém Se a pessoa tem, ela tem Se ela não tem Talento não se faz em escola Exatamente Então, a igreja é uma ferramenta para você, como a gente estava falando Descobrir um talento que talvez você não saiba E uma coisa E a meninada, te dá palpite? Com certeza Que é bom? Sim, demais A ideia é de a gente chegar num ponto de que não dependa de uma pessoa só Então, hoje, por exemplo, já tem quatro jovens que estão liderando o Agnostinho Então A Tamires é uma das A Tamires é uma delas A Letícia é uma delas Das meninas Então, o Rafael, que trabalha aqui também A gente conhece Que é um rapaz forte, né? A gente conhece ele como Ronaldinho Gaúcho, lá na igreja Não sei se aqui ele é conhecido assim Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Não, né? Não te parece, não? Não Beleza é mesmo, né? Mas estou falando o talento do futebol Ah, não, o talento do futebol, não Pelo amor de Deus Mas ele é um dos líderes também, sabe? Então, tipo assim, a ideia é a gente pegar esses meninos que estão entrando E conforme, igual tem menino ali que já tem, por exemplo, seis anos, oito anos que está com a gente Eles também começarem a desenvolver Então, tem menino ali, por exemplo, a gente Como a gente tem a banda Tem meninos ali que estão compondo músicas Entendeu? Então, assim, a gente hoje não tem Hoje a pretensão de gravar um CD, não Porque a gente tem uma visão um pouco diferente em relação a isso Mas a gente quer compor música Para a gente poder falar Pode acontecer de, num determinado momento Você estar em condições Tanto em condição material Como oportunidade financeira De, quem sabe, gravar um DVD Mostrando as várias facetas do projeto Do trabalho E a gente teve uma experiência na virada do ano na nossa igreja Muito bacana Que já era um desejo do meu coração E que a gente ainda não teve oportunidade Que a gente apresentou uma música tocando ao vivo E os meninos dançando Então, foi muito bacana Ali a gente viu que daria certo no futuro Quem sabe fazer um DVD Da gente cantando, às vezes, composições nossas E os meninos dançando Ou fazendo encenações Seria uma coisa bacana, entendeu? Mas o Tamir, e como é que é mexer com os adolescentes? É um pouco difícil É desafiador É muito desafiador Porque, igual o David falou É uma área que, tipo assim O começo de tudo na sua vida Eu encaro Adolescência não é nem É o começo mesmo Não é nem o começo quando a gente nasce É agora Porque é agora que forma o caráter É agora que firma a personalidade Forma as opiniões Então, nós influenciarmos as pessoas Sermos formadores de opiniões É muito difícil Porque se a pessoa tem uma criação diferente da nossa Bate de frente E, infelizmente, nos dias de hoje A submissão não é uma coisa valorizada Não Parar e ouvir não é uma coisa valorizada Submissão é sinônimo de fraqueza Isso, de humilhação Então, fica difícil Mas, graças a Deus, os meninos lá Eles são muito fáceis de mexer Apesar que, às vezes, dá uma anse Sim, mas eles são muito fáceis de mexer Porque eles ouvem a gente Eles gostam da gente Assim como a gente reflete o que a gente aprende Com a nossa liderança Então, a gente desenvolveu uma intimidade com eles Que a gente aprendeu a ter com a nossa liderança A gente desenvolveu com eles Então, fica um pouco mais fácil O trabalho maior é canalizar aquela energia Porque se jogou O que pedir faz, né? O bom do jovem é isso A própria Bíblia diz que o jovem é que tem a força Então, se você souber usar essa força para o bem Para fazer o bem Esses meninos são capazes de mudar o mundo De mudar a realidade onde eles vivem E a ideia é essa mesmo E tem outra coisa Um outro aspecto interessante A gente fala muito que a criança e o adolescente Nessa fase de estudante O estudante, de forma geral, é formador de opinião e multiplicador Por quê? Aquilo que ele aprendeu no trabalho com o grupo Quando chega em casa, ele vai transmitir para pai, para mãe Às vezes, um pai desviado Uma mãe desviada da igreja De um irmão Então, quer dizer É um trabalho que se expande Mesmo não tendo esse objetivo De fazer esse envolvimento familiar É, na verdade Como diz, né? Só a gente sabe o que se passa dentro da nossa casa E no ministério acaba acontecendo isso também Quem olha de fora Encarra o nosso trabalho Simplesmente como trabalham Ah, os meninos que trabalham com dança e com teatro Que apresentam na rua com a cara pintada Mas, na verdade, é mais do que isso Por exemplo, eu sou prova viva disso Ali dentro, eu fui curado da depressão Do meu sentimento de inferioridade Então, a gente tem assim Você descobriu outros talentos Descobri outros talentos Então, é um trabalho que vai além da dança Além do teatro, além da arte Além de passar uma mensagem Os meninos ali, às vezes Chegam ali com problema familiar Chegam ali com problemas de autoestima Meninas ali com problemas complexos Por exemplo, anorexia, bulimia Família dividida Família dividida, divórcio que hoje em dia Às vezes, algum parente Algum irmão envolvido em vício Em vício, exatamente A gente vê assim Que há uma transformação É um trabalho também Que é levado para esse lado também De, às vezes A gente sabe Eu como tive esse período Meu de depressão Eu não tinha, por exemplo Não que a minha mãe errou Minha mãe não errou em nada Mas eu não tinha liberdade Eu não conseguia desabafar com a minha mãe Na igreja, eu encontrei alguém Que eu podia desabafar Então teve esse trabalho comigo Que trabalhou comigo Me abraçou Me ajudou Me valorizou Então hoje eu faço O que fizeram comigo Eu faço com o outro Então às vezes chega um menino ali Que tem um problema com autoestima Eu trabalho ele no teatro Trabalhar a autoestima dele no teatro Entendeu? Às vezes ele tem um problema De relacionamento Então eu coloco ele ali Num grupo de oração Num grupo de Vamos sair juntos depois do culto Vamos passear E ali ele começa a relacionar Esse aspecto do envolvimento social É muito importante Então eu me permito contar um fato De um amigo hoje Ele mora em Rio Claro Já está aposentado Mais velho que até que eu Nós tínhamos um grupo Em igreja Em São Caetano do Sul Em São Paulo E aí ele começou Nós chamamos Chamávamos sempre ele Para participar Ele ia na igreja Para cumprir Obrigação com o pai dele O pai dele exigia Ele começou a frequentar Chegou certo Num certo período lá Ele foi e falou assim Eu queria dizer para vocês Que quando eu comecei A frequentar vocês aqui Eu fumava E bebia E bebia muito Primeiro eu larguei o cigarro Porque eu fiquei preocupado O pessoal sentia o cheiro de cigarro Na minha roupa E depois eu Larguei a bebida Então quer dizer O que que foi Ele encontrou um grupo Que o acolheu Aceitou do jeito que ele era E o transformou em um amigo Sem se preocupar Em o que que ele fazia Queria ser amigo dele E pronto E esse convívio É fantástico Para isso Outro dia eu estava assistindo O programa do Ratinho E o Ratinho falou uma coisa Que eu achei interessante Que ele tem aquele jeito dele De falar mais explosivo Mas ele falou assim Que ele aprendeu Desde criança Que a mãe que leva o filho Para a igreja Não vai buscar o filho No presídio Palavras do Ratinho E a igreja Ela tem esse papel O papel da igreja É esse De dar mais uma opção Dar mais uma opção Olha Você quer viver A sua vida Na droga Na bebida Na prostituição Ou na depressão É com você Mas você quer um outro caminho Você quer um Experimentar o outro lado Quer experimentar um outro lado Quero Então eu vou te mostrar como Então assim Eu vejo o Agnes hoje Como uma ferramenta Como mais uma ferramenta Para o jovem Se desenvolver Emocionalmente E falando para um público Que dificilmente As pessoas E os grupos mais Idosos da igreja Não tem alcance Não tem penetração Se você vê hoje O jovem É um público muito crítico Você vê que é um público Muito difícil De você passar uma mensagem Para ele Sabe E ao mesmo tempo Que é um público Muito crítico É um público Muito carente Porque você pode ver Que o jovem Tem isso nele Ele está sempre Buscando algo novo Ele está sempre Buscando algo novo Então às vezes Dentro da igreja Se fosse só De repente aquela linguagem Só da palavra ali Aquele culto Da forma digamos Normal Muitos jovens Talvez não ficariam na igreja Então ter essa linguagem Diferente dentro da igreja É muito importante Para o jovem Se identificar Pô, eu estou na minha igreja Mas eu encontro algo ali Que eu me identifico A linguagem que é pregada O evangelho ali Ela me atinge De forma positiva Então a importância De ter um trabalho desse É essa também E usa outras linguagens Isso Mas o Tamires Seu convívio Na faculdade Com os colegas Eu comecei esse ano Na faculdade Então não tenho muito convívio Não tenho muitos amigos ainda É, não tenho muitos amigos Mas eu creio que não vai influenciar em nada Igual eu te falei Em questão do relacionamento Entre namorada É a mesma coisa entre amizades Você tem o seu E de certa maneira Você influencia Você impôs Se impôs Seu jeito E o pessoal aceita É Mas aqui Nós estamos chegando ao final Nosso tempo Infelizmente Agora Lembrando que Sábado Isso Dezenove horas Dezenove horas Conhecendo a galera Nós somos nem 50 pessoas Então vai ter uma galera bacana Lá Te recepcionando Você é nosso convidado Toda a sociedade Todas as famílias de Caratinha Vai ser um prazer Para a gente estar te recebendo ali Como o Edson falou Você vai ter ali Apresentações de teatro De dança A gente está preparando um vídeo ali Que vai contar Rapidamente ali A nossa história Então você é nosso convidado Toda a galera aí de Caratinha É nosso convidado Próximo sábado Excelente programa Agradeço a presença Agradeço a Tamires Também Agradeço a Letícia E o Andas Tá Bonita a sua história Eu gostei E Infelizmente Tivemos que acabar Vamos marcar uma próxima oportunidade Com certeza Para voltarmos a tratar desse assunto Porque é muito interessante Bom E assim nós terminamos Mais essa entrevista Marcando o encontro Para a próxima semana Com outro convidado Um abraço E até o lado E até o lado